Então na última live que a gente jogou aí, eu já liberei o Krell, né? Então cá está o Krell, agora eu tenho que montar aí pra ele os pontos de habilidade, então eu vou colocando aqui. Eu já li as armas dele, né? O Krell, ele tem aqui umas coisas interessantes, por exemplo, o desafiante eterno, immortal na verdade. Tendo sempre escapado das amarras da mortalidade com assistência de Nagashi, Krell nunca para. Ele sempre voltará até que eles estejam bem mortos. Vida mais 25%, defesa corpo-alvo mais 8%. Mas vai aumentar a vida até pra cacete. Aí, o que mais que eu posso colocar aqui dele? Corpo imortal é interessante. Executor espectral. Krell venceu a morte muito tempo antes de Nagashi encontrá-la, aparecendo como um executor espectral, se oferecendo para batalhar qualquer um que ele encontre. Matando qualquer um que encare sua lâmina, né? Então a gente vai ganhar tempo de recuperação de ferimentos em menos 3. E habilidade passiva aqui, golpe mortal, quando a nossa vida estiver abaixo de 20%, a gente ganha 18% de dano de arma e dano perfurante. Vamos botar esse daqui, então. Esse aqui também é interessante. Esquecido por Korn. Uh, ele é bom pra lutar com caos. Pelo que eu já bati no Scarbrand, né? Interessante, muito útil. Abulho pra infantaria, é bom. Essa aqui é a Legião Condenada. Comandante da Legião Condenada, levantado por Nagashi como servos de Krell, eles servem como a linha de frente das batalhas de Nagashi, se recusando a abrir o espaço, resistindo sem morrer. Ela vai dar mais 8 de defesa corpo a corpo para infantaria, mais 5 de nível de recrutamento para espectro rei, mais 3 de capacidade para príncipes da tumba e espectros reis, e manutenção reduzida em 30% para a guarda da tumba e a guarda de Nagashizar. Acho que vou pegar esse aqui também, esquecido por Korn. Quando Krell pereceu, não houve uma chamada de trompeta, não houve carruagem de bronze para levar seu espírito até a eternidade da batalha. Houve apenas o frio numa montanha molhada e a comemoração de seus inimigos. Ataque corpo a corpo, mais 8, vou tentar lutar contra a Norska, Guerreira do Caos e Homiesfera, e dano de arma, mais 8%, e bônus de vestida, mais 8 também. Ok, já vou colocar essa aqui. Mas vamos colocar agora aqui, caveiras para o trono de caveiras. Tantas caveiras que Krell colocou nos pés de Korn e tanto sangue que ele derramou em seu nome. Velhos hábitos são difíceis de morrer. Ainda assim, não é o trono de caveiras de Korn que irá aumentar de tamanho, mas sim a pilha do Supremo Senhor da Desmorte. Renda decorrente de saques e renda de spoiler pós-batalha, mais 15%. Spoilação de povoados, mais 15%, e pilhagem de povoados também, mais 15%. O que mais? Quase tudo isso aqui, porque são muito bons tudo. Força faz o espectro. Derrotando os conquistados num mundo onde a força faz o correto, ser forte é suficiente para vencer a morte. Força da arma, mais 20% ao atacar. E por último, aqui dá para colocar esse daqui, por último, não tem mais um depois, mas por penúltimo, sua vontade será feita. Krell escuta a voz fantasmagórica de Nagashi com clareza, apenas fazendo frente ao entendimento do Arkham Negro. E ele obedece seu mestre sem hesitação. Onde o Krell anda é... É onde a vontade de Nagashi será feita. Desgaste menos 15% por qualquer tipo de desgaste para o exército do senhor. Alcança de movimento em campanha mais 5%. Vamos botar esse aqui no máximo. Para a gente poder andar bastante. E por último, agora sim, o campeão de Nagashi. O maior campeão de Nagashi, Krell, é um espírito enfurecido de ossos antigos. Preso dentro de uma armadura escura e encantada. Um fanático, um berserker, né? Tático com o poder da imortalidade. Vitória certa com esse herdeiro do massacre. Dimensão da hora de liderança mais 20%. E habilidade de golpe letal heróico. Que vai aumentar nosso dano de arma 50% e perforante também. Tá, o que mais eu gostaria de colocar? Acho que a gente pode colocar a hora da majestade negra para aumentar a hora de liderança dele. Esse senhor da desmorte projeta uma hora que domina até o mais corajoso mortal de mente ferrenha. Dimensão da hora de liderança mais 25%. Tá. Como ele buffa infantaria nessa daqui, a gente pode colocar qualquer infantaria para ele que vai ficar bom. Eu acho que eu vou pegar... Dá para pegar um negócio para ganhar ainda mais renda de spoiler pós-batalha aqui. Nossa, tem muita coisa para frente. Dá para dizer a manutenção em 8% aqui também. Seria interessante. Aí eu pegaria a reposição primeiro. Consegui lutar bastante. Esse aqui para aumentar o crescimento da horda. Esse aqui para aumentar o nível de recruta, capacidade de recrutamento. E capacidade de recrutamento local e da horda, na verdade. E aqui a gente coloca esse daqui. Tudo é meu. Para o vitorioso, os spoilers. Todos eles, sempre. Vai aumentar a renda de expoelação de povoados. Pós-batalha e pilhagem em 4%. A gente vai colocar até o máximo para aumentar 15%. Que aí vai combar com esse outro negócio aqui. Que já aumentou 15% e vai ficar para 30%. Aí vai combar com outro negócio do Nagashi que a gente pegou. Que é esse do livro. Que no caso aqui aumenta 20%. Então a gente vai ter 50% a mais de spoiler pós-batalha. Quando a gente vai fazer uma batalha com o Krell. Vai ficar bem ridículo. Mas ok, Krell. Muita coisa para ler, mas tudo foi lido agora. Eu poderia ajudar você com o Zeg, que está aqui do lado. Já que eu estou aqui, né? Acho que é uma boa. Mas quando eu puder me mexer, eu recruto mais gente. Por hora eu não vou conseguir. Então fica de boa aí. Arkhan, você vai para cá. Vamos destruir ali a facção da Repance. O Zeg, depois eu vou ter que mandar fora, né? Que ele vai começar a custar daqui a pouco. Nagashi, eu vou mandar você para a montanha dos Abutres aqui. Só esperar o cara se mexer aqui atrás. Nagashi, seu servidor, se chama. Para não morre ninguém, isso é um exército de anões pequeno. Pode spoiler a culpa para pegar a reposição. Coloca aí guarnição. Coloca aí... Ah, ainda tem essa construção também, que eu também vou aumentar a rede spoiler pós-batalha. Que vai ajudar ainda mais. Vamos fazer isso aqui também. A meta é ficar ridículo mesmo, de pós-batalha. Aqui, eu acho que eu vou aumentar a capacidade de... Guarda de Nagashizar, talvez. Acho que sim. Já coloquei uma recente de aumentar a capacidade da tumba, né? Algós dos Anões. Outra vitória para o Língua dos Rancores. Os Anões aprenderam a respeitar e temer esse indivíduo. Contra a vitória sobre os Anões várias vezes. Liberança mais cinco ao lutar contra Anões. Coroa de Nagashizar, eita... Dá para pegar a coroa de volta do Asrag? Aí sim. Eu não sabia o que tinha isso. A coroa de Nagashizar, há muito tempo perdido, está atualmente sendo segurada por um bruto pele verde... ...nas montanhas ao norte. É hora de recuperar. Muito bom. Pegaremos de volta, sim. Com certeza. Bum, bum, bum. Você não é ele. A personificação máxima da morte e dos mortos vivos. O mal antigo que procura conquistar esse cruel e caótico mundo. Ele quer ser todos a uma era de desmorte, pela qual ele irá governar por toda a eternidade. Então a gente vai ganhar ataque e defesa corpo-a-corpo mais oito. E resistência física 10%. E aí... Então vá! Sim, meu Senhor da Morte Traga-me a flecha para a Crafa Manfredo Vou mandar você fazer alguma coisa, Manfredo Os lagartinhos aqui estão bem machucados, você tem duas mansferas para derrotar eles Dá para abrir caminho aqui para baixo Você está em guerra com o Malagor Daqui a pouco a gente vai estar também com o Nagashi indo para cá Porque as vezes ele está repulso e está quase morto tudo ali Poderia pegar o Colossus de Ossos aqui para dar uma forcinha Ele não adiantaria? Mas você já tem duas mansferas, não vai precisar disso Vamos aproveitar que ele está machucado, vamos para cima dele Obliterate Vamos lá, Senhor Genérico Vitória com o Colossus também, todo mundo machucado desse jeito aqui Aceito Amuleto da Sorte Amuleto da Sorte Dizem que aqueles que portam o Amuleto da Sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente Essência física mais 7% para o Manfredo Expulso do Céu O Céu está mais brilhante e mais seguro agora que o Arauto da Morte e a Lada foi derrotado Eu estou Tic-Tac-Toe Alcanço de movimento em campanha é mais 10% Minha divisão em campanha é mais 10% Aqui pode colocar isso aqui Antóquia Vamos tacar corrupção nas províncias adjacentes aí, porque vai pegar a Floresta dos Elfos aqui embaixo Em Bagar pode colocar... Mas que eu vou pegar isso aqui, né? Ainda não dá Não faz muito sentido essa ordem, né? No level 1 da ordem você recruta Guerreiro Esqueleto e pequeno No level 2 você recruta Zumbi, que é tipo inferior aos de baixo Mas ok Tá? Que é difícil Eu vou ser desировado Você tá mandando lá pra cima do Dr.Harkon, né? Vamos Dar um oi, mandar o Zap que Nagashi tá vivo Só pra ele ficar esperto Ou seja, ok Se você não vai pegar a Floresta do Tornho É rápido O que temos aqui com as suas tecnologias, manfredo? Renda do spoiler pós-batalha é mais 15%, é aqui que faz dinheiro, mano. É aqui que faz dinheiro com o Nagashi. É muito negócio ambientando renda do spoiler pós-batalha, é só ficar brigando que você fica bem rico. O dragão! Sardossasmus! Minha maldade não é um válido valente. Sim? A lei só com ele na árvore diz que ele precisa pegar 50% a mais de spoiler. Aí fora as construções, fora a tecnologia, dá pra chegar fácil em 100% de spoiler a mais. E brigar com o caos com esse spoiler alto é pra ficar rico. Sim. Hum Hum... Vamos lá. O maior Von Karstein. Manfred Von Karstein é... O que é Rubris? Isso aqui é Rubris, espera aí. Muitas palavras novas aqui. Arrogância, ok. Arrogância de Manfred Von Karstein é lendária. Ele se vê como o maior de sua linhagem. E não irá parar por nada para provar isso. Renda dos spawns de batalha é mais 15%. Muito bom. O que minha renda caiu... Ah tá, coloque o cara aqui. Espera aí. Esse cara pode só atacar esse aqui. Vamos fazer primeiro o seguinte. Ataca Lachey, que aí o exército não vai recuar. Ataca! Para aqueles que fazem cidade. Pode reparar isso aqui. Amuleto da sorte. Dizem que aqueles que portam o Amuleto da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Decência Feitiço, mas 7%. Abraça a Liber Mortis! Meu mestre vai voltar! Exatamente. E aí os caras não correm. E aí você pode tacar esse cara aqui, que tá machucado já. Vamos a lutar. Pega dinheiro. E agora que você já fez basicamente o que você precisava fazer, tchau. Você não é importante. Coroa do Comando. A Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu pernador é imbuído de grande autoridade, motivando seus sujos a sentirem uma coragem inabalável. Na verdade, Coroa do Comando. Vem pra cá. Quem é você? O Império! Caravana de Rudolf van Gallen. Casa de Newey. Não sei de quem é esse cara, não. Você não é ele! Você não é ele! Mas não é ele! Ele é o imbuído de grande autoridade... Pai! Não é ele! Estou desesperado. Estamos testados pelo perone. Não é ele! Está em criação, não é ele! Está em criação! Quem deseja o dedo? Pode ser do esguicho também. Mas eu acho que não sei se é do esguicho, vamos ver se faz sentido. As lâminas com a... A ponta da lâmina grita com a agonia da morte dos inocentes e suga a vitalidade e o espírito de batalha das vítimas. É, eu não sei o que faz sentido isso aqui, mas enfim. Chances de sucesso nas ações geram os inimigos no menos 10%, ataque corpo a corpo mais 6, bônus com deflutaria mais 15. A habilidade passiva, a daga de jet que vai aplicar dano com o passar do tempo, 10 segundos de dano de 6 a 12. E um debuff em vários danos diferentes ali no alvo e além da velocidade. Neferata, eu vou colocar pra você... Sedução é uma boa para dar debuff. Como poderia um mortal resistir a sedução de uma criatura que caça homens de sangue quente desde a alvorada dos tempos? Quem não aceitaria se tornar escravo de tal ser? Realmente. Onde está sua... Ah, aqui agora. Essa é a última? Aparentemente. Aparentemente. Vou jogar corrupção nessa região também para atrapalhar todo mundo. Para brigar aqui e rivalizar a corrupção do caos e o desanelho do caos também. O Neferata foi atacado. Manfredo, vamos continuar atacando os lagartinhos. Eita! Achei que você não tinha mais full stack. Só Guerreiro Saurio. Eu realmente achei que não tinha mais full stack aqui. Tá de boa, tá de boa. É na gachão pra cá que... Seus talentos vão ser úteis aqui. A gente já passa aqui e destrói esses... Pogro no caminho. Você só se mexe e sempre precisa defender alguma coisa. Então vem pra cá. Vou entrar aqui nessa palestra dos chifrudos para defender. Que é onde ele ataque para defender agora. Krell. Tem um exército aqui, mas... Por hora não é preocupante. Vou mais reanimar uma galera aí pra você. Vou começar a fazer uma baguncinha aqui. Acho que vou liberar a tecnologia do Luthor agora. A gente tá longe ainda. 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 O Luthor Hark, eu só vou deixar ele em alto mar. Se der pra refletar igual que outros jogam com os vampiros. Eu só vou deixar ele em alto mar caçando todo mundo. Que é o que ele faz, velho. Eu vou ser tão poderoso. O que ele fala aqui? O que ele vai conseguir? O que ele vai conseguir? Ok Pena mar caçando todo mundo. Acabadita com os vampiros. grande experiência de unidade mais 100% para todos os exércitos Onde está o Krell? Onde está o Krell? Onde está o Krell? 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 O que está escrito aqui? O Krell? O Krell? Ele não controla esse bicho aqui? Ele vai sozinho? O Krell? 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 Vamos avançar junto com o amiguinho ali. Vamos avançar junto com o amigu. Vamos avançar junto com o amiguinho ali, vamos avançar junto com o amiguinho ali, vamos avançar junto com o amiguinho ali. Vamos avançar junto com o amiguinho ali, vamos avançar junto com o amiguinho ali, vamos avançar junto com o amiguinho ali. Vamos avançar junto com o amiguinho ali, vamos avançar junto com o amiguinho ali, vamos avançar junto com o amiguinho ali. Vamos avançar junto com o amiguinho ali, vamos avançar junto com o amiguinho ali. Venha cadáver inchado, venha, venha, venha Aqui no meio é só o esqueleto que tá com um negócio de doidura Faz um sopro da morte aí pra vocês E aí Frit aí João, boa noite Frit explodiu um chefe caralho que tava escorrido aí Eu não acho que é muito OP esse negócio pra ter 20 turnos de cooldown, tá se bem sincero com vocês Assim, a princípio dá a impressão que é forte pra cacete, mas não é tanto assim Aqui não nasce rápido a unidade Não, é estiloso pra caralho, mas não é OP pra ser 20 turnos de cooldown Isso aqui podia ser fácil uma unidade de suporte, igual uma carruagem, tá ligado? Você recruta e ela faz isso na batalha pra você O bicho tá derretendo e não para de vir pra cima Não para de vir pra cima Meu Deus 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 Vem cá, chefe. 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 Nasceu aqui umas 4 ou 5 unidades, no máximo de esqueletos, acho que foi 4 Porque uma morreu no começo ali que foi na frente Então tipo, 7 minutos de batalha, 4 stacks de esqueleto Assim, ainda mais se você joga sem aquele mod que deixa a Andadinha invocada imortal, que é o que eu jogo Não fica OP de forma alguma O bicho foi buraco, veja o verdadeiro poder Será que você pode parar de derreter amiguinho? A batalha já acabou, já É, ele não para de derreter Continuar curando então, né 8 Olha, ele está na metade e não parou de derreter ainda, como é que pode? Falta uns 7 ainda, tem que deixar pelo menos 4 vivo Para sumir 4, pegou mais um para garantir 3, boa Tá, vamos pegar aqui Reposição, para brigar mais, né Sumi daqui, meu 1 1 2 3 3 3 Eu já te ajudo com esses caras aí, o Krell tá aí pra isso. Opa! O Krell foi solicitado pra participar de uma briga junto aqui, hein? A guarnição do povoado, né? Vamos ajudar o nosso amiguinho aqui, ele vai ser pessoal no futuro, velho. É o Urzeg que tá aqui? Não, é só o Sr. Orc Survival aqui. Então vamos. Vamos lá, é com você, meu caro. Estrigui e daqui a pouco eu tô aí, velho. Por hora tá nas suas mãos. Boa sorte. Chega daqui a 1 minuto e 20. Saudades do mod do Warhammer 2 do Império Stringway, que tinha uma facção inteira focada na linhagem Stringway com unidade nova. Eita, eita, eita! Logo 2. Loucura de Gork, ou de Mork, na verdade. Ou Gork. Ah, é porque quando eles erram magia, o deles não explode e dá dano, né? O deles eles ganham bônus de batalha. O deles é bom assim. A gratidão! Vamos lá. Crel! Crel! Vá, mortos! Vá, mortos! Vá, mortos! Vá, mortos! O que é isso? 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 Aí o próximo Você volta, você volta E pra cá, e pra cá Eu só preciso de um brigando com os caras Esse aqui só funciona Em Senhor o Herói Quando ele estiver correndo Aí dá pra você Desensugar a vida Parece Peraí, quase tamanho de um troll Tipo esse cara aqui E aí começando a sugar a vida dele Tá chegando, galera Bate Peraí 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 Seja em mim Eu acho que é povoado né, eu acho que os orcs selvagens não tem muralha, por isso que a gente tá com a equipe, tava guardando só povoado, aí vamos ver Daí eu vi esse bagulho aí, amigo O que é isso? O que é isso? Emboscadeiro, os inimigos ficam sempre com o pé atrás, pois sabem que esse indivíduo pode estar preparado para o bot em qualquer momento, passou vários turnos de atitude de emboscada Seu destígio de sucesso dá emboscada mais 5% e chance de se defender de emboscada mais 10% Supervisor vai ficar parado para um convite para o fracasso vir até você, passou vários turnos em atitude de marcha O caso de movimento de campanha é mais 5% O inimigo de campanha é mais 5% Exterminador de répteis A extinção não parece fazer parte do grande plano O custo vitória somos homens lagarto várias vezes Ok, liderança mais 5, contato com homens lagarto O construtor a gente já viu Ganhei a montaria aí do Manfred O abissal terrível montado por Manfred von Karsten é conhecido como Asrigaroff Agora renascido como uma criatura de ossos no mundo mortal O Asrigaroff caça os vivos tão prontamente como ele fazia antes de morrer Galopando através dos céus, seguindo a sua presa Talismã do Vigor Aqueles que porno o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muitas seriam em norma mortal Esse é o global mais 8% Eu achei que ele ia pegar a cidade, mas ele só atacou Então dá licença que eu vou pegar Bandeira da Chama Eterna Bandeira da Chama Eterna Essa bandeira árde com fogo insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes e óleos fulgurantes Na verdade passeio é a bandeira da Chama Eterna Tá, aqui a gente pode colocar primeiro o negócio de dinheiro e de crescimento, né? Padrão E vamos colocar aqui Vamos dar o spawn após batalha de novo Manfred Coloca aterramento E canalizador arcano superior Agora vamos para Ilhas dos Feiticeiros O Arkham Eu até pararia para colonizar aqui agora, mas... Tô meio com pressa na garagem, então passa reto aqui Michel Temer, como é que você está aí desse lado? Isso aí, permaneça aí quietinho O que é isso aqui? Apareceu isso aqui agora? Ah tá, é o cooldown da... Da tumba Susto, é caveirão, foda-se Boa remonde, boa remonde Boa remonde Eu vou tentar tacar você duas vezes, boa remonde Eu vou tentar tacar você duas vezes, boa remonde Eu vou tentar tacar você duas vezes, boa remonde Eu vou pegar reforço usando o caos Que humilhação Nossa Matador de duques Talvez ele deveria ter escolhido a vida de ermitão cavaleiro ao invés disso Derrotou o boa remonde Mata-feras Boa remonde, mais 15 Quando estiver lutando contra o império e Bretonha Alcanço de reforço, mais 20% Estandarte da disciplina Aqueles que vão a guerra com estandarte da disciplina Fazem seu olhar severo da imagem estampada da bandeira Cientes que deverão lutar sem jamais demandar E deram-se mais 15 atributo inabalável Agora falta só, monte lança prateada E o boa remonde Some daqui Inocência perdida Essas criaturas traiçoeiras parecem tão inofensivas e vulneráveis Que o inimigo baixo aguarda Neste instante elas atacam Bônus contra infantaria mais 25 Aqui pode colocar repor tropas Manfredo Vamos atacar esse cara que atacou a gente Nossa, olha o dele velho Olha a montaria do Manfredo Eu achei que ia sair igual a do Arca Ficou estiloso Top Até parecendo menos genérica agora hein Manfredo Quem diria, logo você PINGENTE DEPENADOR DE POMBOS PINGENTE DEPENADOR DE POMBOS Usuário desse pingente bizarro é protegido somente eventualmente contra ataques de criaturas voadoras Defesa corpo a corpo mais 2 Habilidade passiva PINGENTE DEPENADOR DE POMBOS Ok E Arthur, boa noite, tudo bem? A morte espera Eu cheguei a ler a missão do Luthor Só antes dela sumir aqui Ah, eu já li sim Olá Luthor, é hora de trabalhar meu querido Se você terminar de precisar dessa tecnologia aqui, eu vou te pegar Se você terminar de precisar dessa tecnologia aqui, eu vou te pegar Se você terminar de precisar dessa tecnologia aqui, eu vou te pegar A gente dá pra construir umas coisinha com você aqui ó Põe level 2 esse negócio Hummm Estranho não ter a construção de infantaria né velho Pra ele Aqui também não dá guarda da tumba nem nada Estranho isso Aumenta a capacidade aí de Cavalaria, sei lá Zang Manfred pra mim é o pior personagem relevante pra história do jogo Ah, senhor genérico né mano Me surpreende o Nagashi ter pegado ele pra virar um Mortarca Cara tão bosta Chamou o Vlad e chamou o Manfred Mano, pra que você quer o Manfred? O cara literalmente faz nada Pô louco Ah, é só pra região, que susto Já vi a limar atenção menos 50%, já fiquei em choque Ahn Ahn O que que é pans? Eu nunca vi tanta palavra nova em inglês igual estou vendo essa campanha Não é limite não Pans Pan é panela, o que que é pans? Panelas, muito bom Tacho Panela Frigideira Eu não acho que seja uma dessas opções Cadinho Marmita Marmita é panela Meu Deus do céu Enfim, ok Vou chamar de panela Vou chamar de panela Porque é o que eu sei que é Panelas desoladas de sal Nas profundezas dos pântaros da morte Estão as panelas de sal Contendo pilhas e pilhas de ossos É... com brilho branco Renda gerada mais 200 Produção de sal 32 barris Marmitação nos 50% para carniçais E todas as unidades de zumbis Nos exércitos da região Nível de recrutamento mais 3 Para carniçais dos zumbis E mais 3 De crescimento de horda Para toda facção Vou melhorar também aqui A guarnição As muralhas de arenito Que a gente já leu em outra cidade Próximo turno é para construir esse daqui Vou até guardar o dinheiro Arcan da Black Arcan da Black É, tem que ter eu acho né Matheus? Porque se apareceu no trailer Ele dentro do Spring Trap É quando ele morre né? Que ele entre no Spring Trap Então meio que tem que ter Nossa, tem 3 coátil aqui O resto é tudo Eu vou ter de bosta Mas vamo lá E aí 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 E aí